Ela viu quando o mestre ali chegou Numa casa ele entrou, ela então se apressou Pra fazer o que sentia Ela pegou um perfume muito caro Dentro de um vaso caro, muito tempo de preparo Pra usar naquele dia Repudiaram o gesto dela e ela então ignorou O que ela mais queria era adorar o Salvador Pelo tanto que chorava, os pés dela ela molhava Mas com os cabelos dela o enxugou Só ele e ela sabiam o porquê da adoração O perfume exalava o cheiro de gratidão Ele já tinha visto ela, havia perdoado ela E dando a ela a salvação Porque eu Servir a ele não tem preço Adorar a ele não tem preço E ver ao lado dele não tem preço Por isso eu agradeço a ele a minha salvação Quanto são grata a Jesus pela tua salvação A chave do carro não foi profetizada Mas com a tua salvação pegarei vida O rabacalaba chamba, rabacalabacal Acorde, acorde, acorde Repudiaram o gesto dela e ela então ignorou O que ela mais queria era adorar o Salvador Pelo tanto que chorava, os pés dela ela molhava Mas com os cabelos ela enxugou Só ele e ela sabiam o porquê da adoração O perfume exalava o cheiro de gratidão Ele já tinha visto ela, havia perdoado ela E dando a ela a salvação Servir a ele não tem preço Adorar a ele não tem preço Viver ao lado dele não tem preço Por isso eu agradeço a ele a minha salvação Salvação Servir a ele não tem preço Adorar a ele não tem preço Viver ao lado dele não tem preço Por isso eu agradeço a ele a minha salvação Viver ao lado dele não tem preço A CIDADE NO BRASIL